Bom dia, gurizada! Eu sou o Romo Aleatório e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gurizada, vou estar mostrando um pouco do meu dia pra vocês, né? Eu vou estar fazendo algumas coisas aí. Se você ainda não é inscrito, clique aqui no botão de se inscrever, beleza? Vídeo toda terça e sexta às 22h. E, mano, conteúdo aleatório, totalmente aleatório, tá ligado? Um dia é unboxing, outro dia é rolê de carro, outro dia é review. Tem de tudo aqui, beleza? Então se inscreve pra você não perder nenhum vídeo, gurizada. Então, mano, vamos lá. Hoje eu vou ter que estar fazendo algumas coisas, né? Eu vou lá retirar um produto que eu comprei, né? Nas americanas, lá no centro. Então eu vou estar colocando a cabelo no carro, vou estar gravando pra vocês. Mas antes disso, eu acabei de acordar, são 11h15 da manhã. E eu vou ter que comer alguma coisa, né, mano? Porque eu tô com fome, né? Então, vou tomar um café aqui e logo já estamos indo, beleza? Aí, gurizada, pra começar, vamos comer o quê? Um panetonezinho aqui, ó. Olha o tamanho desse panetone, mano. Olha isso, velho. O bagulho é menor que minha mão, mano. Eu não vou dizer que marca é, né? Mas enfim, os carrozinhos aqui, que eu não tomo café. Pra quem não sabe, eu não tomo café. É. Ih, meu pai, está aqui meu copo. Eu gosto de fazer nesse copo aqui, ó, porque cabe mais, ó. O tamanhão do copo, mano. Quase meio litro. Ah, e eu gosto de fazer nele. Eita porra, bateu o bagulho. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. Caraca, eu vou fazer isso com uma mão. Ah, é tranquilo. Vamos botar umas... Caralho, peraí que eu vou ter que inclinar a lata, senão não vai dar certo. Aí, gurizada, cinco colherinhas de Nescau pra meio litro de leite. Tá ótimo. Agora vamos tá pegando leite aqui. Ih, rapaz, não tem leite gelado. Ai, o leite vai tá quente. Que merda. Nossa, adoro tomar Nescau geladinho, mano. Tenho que abrir essa porra aqui ainda. Nossa, melequei tudo aqui, o bagulho. Nescau com leite, né, mano? Não adianta, cara. É o que eu tomo. Podem me zoar, podem falar o que quiser aí, mano. Eu não gosto de café, velho. E é isso. Cada um com seus cafés da manhã. Não vai nem precisar esquentar, né? Porque, primeiro, que tá um calor da desgraça lá fora. E outra, que o bagulho tá fora da geladeira, né? Aqui é o leite, eu achei de coisa em cima da porra. Não curto muito isso não, mas fazer o que, né? E é isso, mano. Esse vai ser meu café Nescau com panetone. Esse é o meu vlog. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal aleatório. Bom, negurizada, acabei de terminar de comer aqui. Agora, deixa eu levar isso aqui para a pia. Porque eu vou lá amar. Isso aqui vai no lixo. Vamos ver se eu consigo botar, né? Acabei de ter algum lugar pra filmar pra vocês. Aí, negurizada, a loucinha limpa. Agora vamos secar aqui a pia, né? Pronto, negurizada. Acabei de me escovar. E, mano, eu queria mostrar uma coisa pra vocês, velho. Olha só. Minha barba, ela é horrível, velho. Tipo, ela não vem completa aqui, ó. Tá ligado? Tem bastante aqui embaixo, só. E nessa parte aqui, ó. Entendeu? Tipo, ela não emenda aqui, emenda aqui. Tipo, é uma bosta, mano. Eu sou acostumado a fazer a barba com gilete sempre, tá ligado? Até aquele desenho que eu faço, assim, pra deixar ele recorte, né? Um direitinho. Eu faço com a gilete. Só que é muito ruim, né, mano? Porque você não consegue ter um detalhe perfeito, né? Mas agora, os mesmos problemas acabaram porque a gente comprou, né? E eu e meu pai, no caso, que a gente faz a barba. A gente comprou um barbeador que tem uma costeleta, né? Então, no caso, aquilo serve como se fosse uma máquina pra fazer retoque, sabe? Pra fazer o pezinho e tal. Usou pra fazer a barba mesmo. Só que uma máquina, né? Que tem aquela lâmina, assim. Igual aquela lâmina de cortar cabelo, como se fosse uma lâmina zero aí da vida. E eu tô indo lá agora pegar ela, né? É isso que eu vou fazer, que eu vou dar um rolê com o carro. Vou ir lá pegar ela agora. As americanas que chegou, né? E depois eu ia gravar um unboxing pra vocês. Só que eu não vou gravar porque, mano, já gravei muito unboxing no canal. Recentemente. Inclusive, o último vídeo foi um unboxing, né? Então, eu falei, mano, quer saber o que eu vou fazer? Eu vou gravar um daily vlog que é melhor. E daí, no meio do daily vlog, eu abro a caixa, né? E vai ser isso que eu vou fazer. No meio desse daily aqui, eu vou fazer unboxing pra vocês. Só que vai ser bem rapidinho. Tipo, vai ser coisa rápida, tá ligado? Não vai ser aquela falação toda. Mas, enfim, é isso aí. Vamos lá, gurizada. Eu vou fixar a câmera no carro agora. E eu vou gravar um pouquinho pra vocês. E depois eu vou vir ouvindo música, né? Daí eu vou parar de gravar. Eu vou gravar pra vocês quando eu chegar aqui em casa, beleza? E aí, gurizada, que carro será que vocês vão, hein? Chebetão. A motinha ali, ó. Ou um celtinho. Mano, eu vou dar um rolê nessa noite com esse celtinho aqui, mano. Vou estar gravando um vídeo pra vocês, beleza? Vamos dar um rolezinho nesse celtinho aqui. Vamos ver qual é que é essa. Celtinho do meu irmão. Ele deixou aí pra mim, caso eu precisar usar, né? Daí eu vou ter que usar essa noite. Então, vou sair num carro diferente. Então, bora lá, gurizada. Vamos começar a gravação aí no Sheva. Oh, 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 oh. Reaching for the love of you. I wonder where you are. Oh, 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 oh. We are, we are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search, but you stay lost. We are, we are reaching for the stars. But we're making this too hard. And I wonder where you are. Oh, 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 oh. I'm a mystery, yes. That's the part you always show. Cause you're too curious. É, gurizada. Eu acabei olhando aqui a gravação agora. Mano, ficou uma bosta, tá? Eu vou botar alguns trechos pra vocês. Bem curto, mano. Porque, cara, ficou todo errado. Meu mic ficou fazendo uma barulheira por conta do suporte. Mano, sei lá, ficou tudo ruim. A gravação ficou ruim. Não ficou tremida, pelo menos. Só que, tipo, quando eu acelerava com o carro. Como dá uma coladinha no banco, tá ligado? O suporte meio que ia pra trás. E começava a gravar um pouco do teto. Então, enfim, né, mano. Eu vou botar alguns trechos pra vocês aí. Muito curtos. Mas, enfim, né. Ficou uma bosta. Então, esses trechos que eu vou botar aí. É os que mais ou menos dá pra ver alguma coisa, beleza? E, bom, né, gurizada. Eu já cheguei aqui em casa, então. Já retirei o barbeador lá. E agora eu vou abrir ele aqui rapidinho, né. Pra vocês. Não vou fazer unboxing nem nada. Vou só abrir ele mesmo. E já vou testar. Porque, como vocês podem ver, a minha barba não tá feita, né. Eu tenho que ajeitar ela. E, mano, eu tô sem camisa mesmo. Eu tô em casa. Tá fucking 35 graus. 35 não, tá 32, eu acho, agora. Mas mais tarde vai a 34. E, mano, eu não vou ficar passando calor aqui. Então, eu não ligo. Eu vou gravar. Eu tô em casa, né. Eu tô no meu ambiente. Então, eu vou tá gravando sem camisa mesmo. Azar, beleza? Aí, gurizada. Vai ser em 4K... Em 4K60, não. Vai ser em 1080p60 mesmo. Azar. Minha cama tá toda desarrumada, assim. Recém acordei. Cara, não... Não liguem. Enfim, tá aqui o barbeador. Philips AquaTouch, tá. Vamos tá abrindo ele aqui. Vamos tá abrindo ele aqui. Aqui, ó. O modelo AquaTouch. Cadê? AquaTouch Shaver 1000. É o 1142, eu acho esse aqui. Se eu não me engano. Tá. Vamos tá tirando a caixinha dele aqui. Ele vem pro outro lado. Unboxing bem rápido mesmo, tá. Nossa, arranquei até o... Um pedaço do bagulho ali, mano. Tá, manual de instruções, não sei o que. Beleza. Aqui vem o protetor de lâmina, né. Esse bagulhinho que você encaixa em cima. Aqui vem o barbeador. Vamos tirar ele aqui. Olha só que bonito. Nossa, muito bonito, hein. Olha. Bem bonitão mesmo. Aqui já disse que você não pode... Acho que tá dando pra vocês verem. É. Aqui já disse que vocês não podem... É... Fazer a barba com ele conectado na tomada, tá. Aqui tem a costeletinha. Deixa eu ver como é que... Como é que tira ela aqui, ó. Ah... Ô, louco. Olha que da hora, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Você aperta e ele sai, ó. Isso aqui que é da hora. Vamos ver se ele já tem bateria. Olha só que da hora, mano. Ô, louco. Ó o barulhinho, ó. Caraca, que da hora, mano. Vamos ver. Que da hora, mano. Quando você liga ele sem a costeleta, ele liga esses coisinhos aqui, ó. E quando você liga ele assim, ele liga aqui, ó. Muito da hora, mano. Muito da hora. É... Então, mano. Vamos lá, né. Aqui vem o cabinho pra carregar ele e tal. Bem simples, né. Vamos lá testar isso aqui, que é o que importa, tá. Vou parar agora de gravar em primeira pessoa. Beleza? Vamos testar ele lá. Vamos ver qual que é. Aí, eu tava com o ventilador ligado, tá, gurizada? Então, não sei se ficou fazendo muito barulho aí pra vocês, né. Mas, enfim. Então, tá aqui. Ali diz pra testar ele, né. Pra usar ele com... Com... Aquele bagulho ali pra fazer barba. Aquele de barbear. Mas eu vou testar 100 antes pra mim ver se ele vai puxar ou se vai machucar alguma coisa do tipo, tá. Vamos testar 100. Vamos ver qual é que era. Caralho, que medo, mano. Cara, faz perfeito, mano. Mano, na real... Deixa eu entender uma coisa. Porque ele não tá fazendo, tipo, bem rente, tá ligado? Será que ele é só pra tirar um pouquinho, mano? Não pode ser. Ele tem que fazer na zero, né, mano. Ó, porque ele não tá tirando tudo, não, tá. Vamos ver. Ele não tá cortando, não, mano. Acho que eu vou ter que passar creme de barbear. Vamos passar pra testar. Legalizado. Já passei creme de barbear nas duas partes aqui da cara, ó. Beleza? E vamos ver agora se o bagulho tira ou não, né. Vamos ver. Tipo, ele tira um pouco, tá ligado? Mas não tira, gente, a pele, mano. Sei lá, velho. Tá achando uma estranha aqui, mano. Enfim, eu vou testar e depois eu falo melhor pra vocês, tá. Legal, gurizada. Então, acabei usando ele aqui, ó. Ó, vocês podem ver aqui. Parece que ficou até um resultado bom. Só que, mano, eu achei que ele demora muito a cortar, sabe. Você tem que ficar passando muitas vezes pra ele conseguir cortar. Ele corta bem e tal. E, mano, o outro que ele começou a acabar a bateria, né. Tanto que pode ter que carregar aqui, ó. Assim que eu usei, tipo, usei por uns 10 minutinhos aqui, uns 12 minutinhos. Ele começou a acabar a bateria. Então, de repente, ele tava com pouca bateria. Por isso que ele não tava cortando tão bem, tá. Então, enfim, eu consegui fazer alguns retoques aqui, ó. Né? Mas, obviamente, não ficou perfeito, tá. Precisa melhorar muito ainda. Então, mano, eu vou deixar ele carregando aqui. Depois eu uso de novo. E depois eu vou avaliar o meu Insta lá. Né? Então, se você não me segue ainda, vai tá aqui na descrição o meu Insta pra você me seguir, beleza? E, bom, né, gurizada. Basicamente, era isso daí que eu queria uma opção mostrar pra vocês, né. Um pouco do meu dia a dia. Beleza? Nossa, olha só, mano. Será que vai chover? Olha aí, mano. O clima tá parecendo pra chover, hein. Estranho. E, basicamente, isso foi um vídeo em 60fps, né, mano. Eu tava com saudade de gravar 60fps. Ficou uma imagem mais fluida e tal. Agora eu vou jogar um pouquinho aqui. E depois eu vou almoçar, né, mano. Porque agora, vamos ver que horas são agora. Deixa eu olhar aqui na pulseira. Agora é 1h06, né. Então, eu vou jogar um pouco. E depois eu vou almoçar aí por umas 3 horas da tarde. Então, esse foi o vídeo, né, gurizada. Esse foi o vídeo do vlog, mostrando um pouco do meu dia aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, beleza? Lembrando, né, meu Insta. Tá aqui na descrição se você quiser me seguir. Eu vou ficando por aqui. Valeu e... Valeu! Tchau! 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 Tchau!